Pânico na TV. O programa é esse. Eles são educados. Fala alto, né, o Jeg? Sinceros. Olha que linda! Amados por poucos. Deixa eles entrarem, por favor. Odiados por muitos. E tiram qualquer um do sério. Você não tem vergonha na sua cara. O que é que tu tá plantando aqui? Dessa turma, ninguém escapa. Show! Show! Pânico na TV. Hoje, 8 da noite. Tchau, tchau.